E aí pessoal, fazendo uns disparos aí com a CBC F18 4.5, GRD 55, fazer 5 disparos com o Sniper, Tecnogun e o Reef Around. Tá em fase de teste ainda, vamos ver como é que se sai, eu tô me acostumando ainda com ela, que é boa eu já vi que é, beleza? Vamos lá. E aí 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 configuração. A parte mecânica ali, cilindra, é tudo mesmo, mas influenciou demais o peso da coronha e o peso do cano. A escarabina aguenta até a GR de 70 kg. Olha a estrutura da escarabina. Pelo que eu sei, é uma das poucas fabricadas no Brasil. Entendeu? Então não tem comparativo. Se você comprar uma Bicad, comprar uma B19, você está comprando a mesma arma.